Peguei aqui, peguei aqui Tô zoando, tô zoando, não peguei nada não Pô, você liberou, você liberou a lenda arena nova? Len... quem? A lenda nova Qual a lenda nova? Aquelas lendas misteriosas Virar de o... O Kautic não Já liberou? Não Nem sei como que... Só na Lazy, mano... Vai, que zóio Ae, minha irmã foi pro hospital, viado Minha irmã o quê? Minha irmã foi pro hospital, mano Por quê? Sei lá, velho, tem uma dor de barriga Caraca Eu acho que ela tá com virose Entendeu, entendeu Entendeu? Ae, deixa eu ter outro filho, o cara... Não, deixa eu ir com o cara do Ben 10 Não, 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 vai só Não, só pra o dedo Não, só pra o dedo Ae, sua sensação e a vitória seguirão Não, 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 não Fica a Lifeline Lucca Lucca, que duro Lucca, que você não fez isso, velho? O que é? O cara do nosso time joga bem com o Forte... Nossa, eu não sei Que é? Nossa, o cara do nosso time que igual a Lifeline Eu não vi, velho Nossa, eu sou mancada, hein E aí, Lucas, beleza? Eu não vi Nunca der O... Esquece 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 o que eu falei O cara é bom em todos os... Eu não vou me desculpar por simplesmente expeditar o inevitável O cara do nosso time tem 44 É, eu não sei ainda lutar bom pra gente É, você vai ser o líder, você vai ser o líder, você vai ser o líder Tá com 129 Mano, o YouTube tá bugado, Lucas Tipo, quando eu pesquiso meu canal, fala que tá com 122 Quando eu entro pro meu canal, tá com 121 Aí no aplicativo do YouTube, quando você vai... Vai, velho Tem, tipo, o dinheiro que você ganha e tal Tá com 138 Agora eu juro que eu não sei de nada, João Não, muda a rota, muda a rota, por favor Muda a rota A gente vai morrer muito, velho Ô, caiu outro lugar então, não é louco Ué, você caiu junto comigo? Você caiu... Você caiu junto comigo, wek Você não apertou o botão pra vazar? Esqueceu minha arma, wek Roubei a arma do cara Mancada, velho Caraca, você tá mancando com ele agora, hein? Pelo amor de Deus Deixou o cara escolher o... 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 O bagulho do time do... O... Carinha dele O bagulho é louco, tá ligado? Olha, eu tô aqui embaixo, vem aqui Por favor, senão eu vou morrer Não, você vai sozinha, eu não tô nem aí, mano Ah, beleza, 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 beleza Só de raiva eu encontrei uma arma, seu otário E você? Encontrou uma? Acho que não Já tô faz tempo Lixão Lixão Oh, dá Não Dá Bala leve Eu tenho uma aqui, sim Eu tenho uma aqui em cima Essa, essa Eu preciso dessa bala aqui, mano Vai ficar querido Peraí, mano, sério Eu vou ficar sem bala Essa bala aqui, mano Essa aqui, pera Peraí, deixa eu ir É bala leve, bala leve, bala leve Se eu tiver Eu preciso de arma light Ahn Projeto de leve Vou te Descartar oitenta Oitenta tá bom? Tá ótimo Só tava com dezoito Já tá pronto Jogo top É, lógico, né? Mano, você consegue baixar agora Gratuito Gratuito Melhor jogo de FPS do ano Só que a gente não consegue Jogar com você Marque nosso routings Por que? Ainda não tem cross Cross plataforma, Lucas Não Não consegue jogar junto aí É o Lucas da escola? É Salve o pau no cu Nossa, desmonetizei meu canal geral agora já Você nem fez o negócio ainda pra fazer Fiz? Eu sei, eu já tinha Mano, eu já tive canal no YouTube Pode ganhar dinheiro? Já tive canal no YouTube Tá tirando? Contei que eu já ganhei um real, né? Já Veio tudo Mas não recebeu É Não, recebe é tipo de 100 pra cima Acho que é de 100 pra cima que eu fiz Mano, você vai na porta assim e aperta o R3 mano Falou que eu vou te dar um chutão na porta, velho Não é o Lucas do porteiro Ah, é o palavrão Ah, é o palavrão Tem essa Vem aqui, ô... Vai cagar Ah, beleza Ah, beleza Beleza Beleza, quando você pedir ajuda eu não vou nem salvar Não, tô indo aí Tô aqui já Tô indo aí O cara vira aqui Peraí, só vou ver o negócio Mano, você vai na porta e dá um chute Nossa, que da hora, velho Você não sabia disso? Não Ai, que barulho é esse Ah, os caras reviveram A minha rola Batendo na sua cara A nossa cara Oi Ai gente, não tá na save Só pra avisar Ai, tá perto Opa, lá na... deixa eu ver Lá na... Lá naquela montanha... é, tem cara Que reviveram Vem aqui, vem aqui, vem aqui Todo mundo, vem aqui Vou ruxar Não, não ruxa não Peraí, peraí, peraí Eu tô de sniper Peraí Ô, João, peraí Mano, set não... Eu vou da frente e ele fire Vem lá Eu vou da TK Vem lá Então vai pela briga Você tá lendo Certeza? Ah, já vi, 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 vi Eu vi, eu vi Peraí Cadê o cara? Mano, ruxa não, velho Cadê vocês, velho? Eu tô aqui, eu tô aqui Mano, vaza Vaza, vaza Vaza daqui, vaza daqui Eu já falei isso, velho Vamo vazar, vamo vazar Peraí, deixa eu recagar, me desculpa Peraí Tem cara aqui Minha bala de nark acabou, velho Vem, vaza daqui Vaza daqui sem o pai de pb Vem, vaza daqui, vaza, vaza vaza Cuidado aqui Se liga Não, velho. Ó, tá ali ó. Onde eu marquei. Onde você marcou? Ali ó, aquela montanha. Cadê o nosso time, mano? Olha o nosso time. Relaxa, ele é bom. Vamos fazer o seguinte. Dura que eu tô sem bala de sniper, velho. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Tá, tá debaixo da gente. Eu vou ficar aqui do lado. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Matei um, matei um. Foi eu que matei um. Só tem uma. Ele tá, ele tá coisando o cara, velho. Relaxa. Vai lá que eu tô me curando. Relaxa nada. Ai, Deus. Mas eu tô aqui, tio. Tô indo. Tá dando a volta, tá dando a volta. Ai, meu Deus. Ô, o nosso time tá lá do outro lado, mano. É, você também não bobo nem. Ah, vai tomando o seu c... É, isso mesmo. Seria um bobo. Melhor. Ô, João, tá ma cuzão hoje. O meu, no meu, no meu. Ai, meu, velho. Tá boa, mano. time ruim da porra você que é ruim mano eu vou sair dessa porra na moral mano porra você me xingou mais de 5 vezes assim eu fico triste mano na moral não faço mais parte dessa live seu cuzão comeu o cu da sua mãe eu to falando a verdade beleza beleza mano em vez de se atacasse ficou parado mano eu tava com um pingo de vida esse aqui é o que também tava bateu o carinho moral ai deixa eu pegar o cara do mendesmo não você vem com ele eu quero ver então eu não vou de like na vida não vou de like porra vai tobozinho vai você porra bom boa sorte tenha divertido não morre tá na bala boa filha baseando chegou o joão e pediu para na outra falei assim vamos fazer uma dois dois é ele é só você tem eliminação no nosso time pois é né eu não gosto de jogar esse jogo sozinho eu só jogo eu só jogou com eu não vou conseguir não velho não é o conseguir não eu tenho 5 times aqui eu vazei eu vazei eu vazei não eu caí que não morre eu estou sozinha eu jurava que era alguém ae tem que ver aonde é mó cego também né velho pelo amor de deus tá aqui em cima vem logo no bom cadê velho onde você viu os caras mano ele subiu aqui mano subiu a escada olha ele ta aqui em baixo tem ninguém aqui mano você ta viajando eu atirei nele você que ta viajando você mais sossego também ok olha ele entrou aqui vai lá matei feliz tem tem matei um matei matei era o mirage mano ae vidinha para nós aqui ae deixa algum loot para mim mano vele vele eu pego isso aqui então eu só preciso de arma boa mano só isso eu preciso de kit médico eu já peguei ah não toma aqui ó vem aqui vem aqui to aqui velho procura lá que eu protejo vocês vamos lá oi 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 caraca velho os caras tá ali ele tem nega lia aonde você tinha cara aqui e mais tira a cara mas o cara 20 caro Nossa! Entendi nada Entendi nada, mano O cara tava na vida, mano Eu eliminei uns dois Eu eliminei um Os cara entrou e eu eliminei um Recebi um pacotinho, hein Nível 3 Será que vai ter passos agora? É lá, mano Acho que vai ser tipo o Rainbow Six pra comprar os caras, mano Tá pronto aí Pera aí, o Neto vai entrar Salve, salve, Neto Não, pera Tô com o bagulho errado É, eu quero o trapaceiro ilusionista, velho Pá, pum 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 Mano, que raiva desses maluco Que chega na live dos outros Se achando humanito Não, ele é meu amigo Ah Não, você viu o que ele falou ali? O que? Putero Ah, é Tô com o bagulho Vai na rua Fumando um barriguinho Chegou um Netinho Eu olhei pro lado e vi o barrigudo E pediu pra dar um trago O que eu faço? As ghostas do vento chamam a nossa vitória Aô, Jaão A história tá lenda É, Jaão Caralho, porra Cara, você escolha essa lenda, mano Na moral Eu tenho, eu tenho Ah, agora o... Nossa Senhora Pega Vou dar mil Você gosta dela, Zé? Você gosta dela, ou bagulho? Eu gosto da Lifeline só que o não eu peguei eu não sabia na próxima mais será que fechou e esse é o chefe fica de bônus nossa a mentira que os caras não fez nada que aquele troféu aí vamos cair ali ó eu vou passar que não vai logo daí nessa unida não cair no bagulho lá eu vai cair aqui mesmo certeza vai 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 e dó tá caindo de boca a gente eu tô falando mano é que de fortnite aqui eu nem sei onde que eu tô armado eu tô sem arma ainda se quiser vem pra casa mano eu tô sem arma o que que é isso pipipi pipi cadê os amigos do jogo? não sei não vou fazer nada não vou fazer nada passe os meus gestos velhos não sou assim não que isso? que isso? já lembra aquele dia aqui em casa? duvido que você não passa duas horas no banheiro ah não ele não fala isso eu duvido não acham que o mesmo bagulho otário tô indo aí ei barrigudo você é muito barrigudo mano eu falo muito inglês você fala japonês? quem fala japonês? japonês ué neto você mora onde vei? na itália zé ué eu jurava que você morava na no japão vei tá logo? primeiro vez que eu falei pra você fosse morando no japão eu não eu não tá chapando? ó aqui onde eu tô tem uma mira peraí eu quero bom eu preciso de uma arma boa sai tem aqui outra ó aqui ó como é que eu abro meu inventário nisso daqui? perto do start é options ai que toque eu preciso de blindagem eu preciso de escudo eu preciso de escudo a gente precisa vazar vai vai vamo vazar daqui que tá tudo looteado aqui ó vem aqui hummm o fortnite copiou a test na tirolesa é é não não foi digo agora vai tá quadrado lá no fortnite e agora aqui na frente aí eu já lutei aí tudo também funcionando e aqui mano tá eu lançar meu bonequinho de cura l1 é que não tem nada manito não para para sair e não tem coisa assim aqui em cima da montanha eu não vi que eu mato ele na na pistolinha velho barulho chá é só aí aí ele tá muito meado muito eu tô indo eu dei 5 tiros de pistola marca onde ele tá aqui ó oi matei tem outro coisa boa ai você não sabia disso não que eu pensei que tinha pra você mano meu modo de como é que eu uso meu o bagulho minha cura já daqui em vocês tá falando e calma o que é essa daqui mano eu quero que isso não mano tirando como é que eu uso cura e aí você aperta o você aperta a setinha pra cima tem outro mano é meada meada tá aí aí finalmente matou todo mundo cheguei 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 segura fica aqui bom pronto vai tirão eita pois não como é que eu coloco meu bagulho de cura aqui ó ai soltei a smoke e fez uma arma boa mano tudo merda velho eu tô roubando tudo das armas eu tô pegando uma coisa boa ai essa arma aqui é mó boa mano ai eu preciso de forte já tem pesado mano aqui tem já peguei ó tem uma acelerador de suprema ali alguém me dá a bala mano por favor eu preciso de bala beleza só pra testar ai nem de bala ai nem de bala qual bala velho de... metralha qual? qual arma? qual arma? essa daqui ó ah eu vou saber é a metralhadora joão vamos vamos é a leve é leve hummm como é que eu vejo isso é isso como é que eu vejo como é que eu vejo na arma na arma tem um símbolo é essa daí que você lançou valeu preciso de uma 12 a 12 a 12 a 12 eu já vou fazer no jogo eu já tô usando alguém tem mais e sem querer nossa vai em configurações vai em configurações tô chegando tô falando achei escudo tô falando que isso é nudo peraí rapida tô zoando vou vazar vazar daqui eita porra vocês estão na safe eu não tô na safe ah peraí que eu vou morrer ai vem aqui eu vou ficar parado aqui até você chegar é vamo vamo peraí para aí que eu to mexendo aqui rapidão o novo autodidor apoiado um novo autodidor acesse para seu 6 vai pra cá gente vamos explorar ojão sei que tem você estar aqui com a gente é é você está parado o caralho o neto está la velho Vai lá com o neto, vai lá com o neto que eu dou a volta. Tô aqui. Tô aí, não tô aí, não tô aí. Hello. Tô escondido aqui, mano. Como é que eu uso escudo? Como assim? Aparta essa linha pra cima. Você esconde, escolhe. Ai. Neto. Oxe, não tá aí, não. Mano, setinha pra cima, você esconde. Você não precisa mais, né? Você não precisa mais, né? Ah, então tá. Aqui ele não pegou o colete corporal, velho. Ah, é, é. Você precisa pegar o colete. Tem cara tretando. É, você quer ir comigo, mano? Ah, e tem outros quadrões, hein? Acho que tão lá não, mano. Eu tô com o meu poder já. Qual que é o seu poder, mano? Ah, é, é. Pede um airdroper pra gente. Onde eu peço? Eu seleciono? Ok, ó. Esse é o R1, L1 e R1. Ô, Neto, tem coisa aqui, velho. Vem logo. Tem... Aqui, ó. Ô, Neto. Tem... É... Tem... Isso é... É... Ô, vai se f***. Buguei. Buguei. Não, buguei. É escudo corporal. Mas se pá vai vir nesse foguinho. Calma, não peço. Ó, peguei. Fechou. O louco, ó. É meu, manito. Peguei esse escudo. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, já pegou. Um. 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 Aí, vamos ficar aqui nessa casinha até a... Um bagulhinho lá. Ô, Neto. Ô, Neto, toma isso daqui, ó. Já, aqui tem um... Escopeta. Neto, toma isso daqui, ó. Eu preciso. Ele acelera o seu... Seu coisa. Ah, já. Onde tem escopeta? Aqui, nesse baú aqui, ó. Aqui, nesse baú aqui, ó. Tem mais sniper aqui. Ah, eu não. Como gosta de sniper? Não, pode pegar, velho. Eu sou bom. Então, pode, tem aqui, tem aqui, ô. Então, ó, vou trocar minis de escopeta aqui, ó. Neto. Tem aqui. Tem aqui. Death Box aqui. Orei. 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 Não. Orei. Orei. Que que atirou? Ô, Neto. Ô, Neto. Ô, eu preciso de munição de escopeta, velho. Alguém tiver? Deixa eu ver se tem. Só tem 16. Não, então deixa. Ó, tem mais outro escopeta aqui nesse baú. Peraí que eu esqueci como é que abre o inventário. O options. Ô, Neto. O bagulho que eu te dei, pegue e aperta X. Use ele. Vai recarregar mais rápido o seu... O seu... Sua Suprema. É, você tinha pra cima, né? O que? O que você me deu? Não, você aperta e aperta o X. Então, mas onde eu faço isso? No options? Não, no options, velho. Ô, João. Aí você vai ter um acelerador de escopeta. Dá uma munição de escopeta aí. Ah. Valeu. Foi. Valeu. Beleza. Aí agora vai carregar mais rápido o seu... Sua Suprema. Alguém precisa de vida? Alguma coisa? Tô... Tô carregando uma... Tô carregando uma... Qual que é a bala? É bala pesada? Eu acho que é. Não. Vê aí. Não, não, não tenho aqui. Eu tenho, se for bala pesada. Neto. Vê se é essa daqui, Neto. Peraí, peraí que eu venho. Não, acho que é a munição de energia da Sniper. Não, não é essa. Não. Que cor aqui tá no... Tá ligado o canto inferior direito? Tá. Vê se... Que cor aqui tá. É uma verde. Verde. Tá aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Aí, tem nego aqui, velho. Tem nego aqui. Bossa. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Nossa. Tá aonde, mano? NET, vem aqui. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. O amanhã jogo. Nossa. Falou. Sai vazar, João? O vazar, o vazar. Por que? Já deu muito time. Ah, velho. É, eu não posso ficar, não. Meu Deus. Falou. Falou, né? Vai quando vai jogar... Esse joguinho aqui, Apex ou Fortnite? Ah, eu vou vazar também. Ah, louco. Amanhã, se pá, eu vou jogar a noite inteira. Ah, então fechou. Eu vou economizar pra amanhã. Beleza? Falou, mano. Fechou. Falou. Eu quero ver isso. Agora, vou gravar o chão a Quantos? Tchau, tchau.